Olá, hoje eu tô aqui pra falar de mim. Brincadeira. Na verdade, eu vim contar o que eu levo para os meus shows. O que eu carrego na minha bolsa na hora de cantar. Então, se você quer algumas dicas, quer saber o que é legal levar para as suas apresentações também, vem comigo. A primeira coisa que eu não esqueço de colocar na minha bolsa é isso aqui, ó. Meu microfone. Eu acho que microfone é muito pessoal, sabe? Primeiro porque eu já acostumei com o timbre na minha voz com o microfone que eu uso. Tem mais de 10 anos que eu uso esse mesmo microfone. E segundo, porque a gente fica com a boca muito próxima do microfone quando a gente canta, né? E tem gente que até encosta a boca. É lógico. que a gente não deve e nem precisa encostar. Mas tem pessoas que fazem isso. Então, até por uma questão de higiene mesmo, eu gosto de levar o meu. Agora, é lógico que tem lugares que a gente vai cantar, que tem equipamentos super legais, excelentes, e que as pessoas tenham cuidado com eles, higienizam, limpam e tudo mais. Então, aí tá tudo certo, né? Mas, enfim, eu gosto de andar com o meu, que é esse aqui, ó. É um Shuri SM58. Dá pra ver que eu tenho ele há muito tempo, porque ele tá todo usado, arranhadinho aqui embaixo. Mas ele é muito bom, funciona bem do mesmo jeito. Eu adoro ele. A outra coisa que eu levo é uma garrafinha de água. Eu tenho muita necessidade de tomar água o tempo todo. E é importante, né? Pra nós cantores, a gente se manter bem hidratado. E muitas vezes, a gente vai passar o som e tem que chegar um tempo antes, e não tem ninguém pra servir uma água naquele momento. Ou não tem um bar aberto próximo, ou restaurante que a gente vai tocar ainda no abril, enfim. Até mesmo durante o caminho de ida pro show, às vezes o caminho é longo, a gente fica com sede durante o caminho, precisa tomar água. Então, por isso, eu carrego a minha garrafinha. Assim, eu tenho a certeza de que eu vou estar bem hidratada pro meu show. Então, o que mais eu levo na minha bolsa? Eu levo isso aqui, ó. O Shaker. O Shaker. Esse aparelhinho aqui, e ele é uma aquisição recente minha. Eu tenho ele há uns dois anos, no máximo. Mas depois que eu descobri, eu não deixo de levar ele pra nenhum dos lugares que eu vou cantar. Aqui, pras gravações do Cifra Club, pra fazer show. Eu uso o Shaker pra aquecer a minha voz. E o que é legal, é que ele promove um aquecimento vocal mais rápido e eficiente, em um tempo muito curtinho. Eu faço ele por três minutos, e a minha voz já fica do jeito que eu gosto. Então, o Shaker, que é esse aparelhinho aqui, ele é algo que eu não deixo de levar na minha bolsa, pros meus shows. Particularmente, eu não gosto de cantar com a barriga muito cheia, ou depois de comer coisas muito pesadas, porque eu tenho refluxo. E o refluxo prejudica muito a minha voz. Então, eu evito alguns alimentos e algumas bebidas que eu sei que vão me causar refluxo, ou vão me fazer mal. Vão me deixar muito cheia, né, antes de cantar. Como eu não gosto de ficar muito tempo sem comer também, porque a gente precisa de energia, né, pra poder cantar, eu sempre levo um lanchinho na minha bolsa. No caso, eu gosto de levar sempre, assim, umas castanhas e alguma fruta. Ou eu levo banana, ou maçã, né, ou maçã. A maçã, no caso, ela é até muito legal pra voz, né, mas eu não levo só maçã, não. Às vezes, eu levo outras frutas também. E castanhas, porque assim eu não fico muito tempo sem comer, vou ter energia, né, pra poder cantar. E é algo leve, que não vai me causar nenhum desconforto e não vai me prejudicar. E por último, e não menos importante, eu levo, na minha bolsa, um nebulizador portátil, que é esse aqui. Ou eu tô até com vergonha de mostrar esse nebulizador, porque ele tá muito usado também, tipo microfone. E pra quem não sabe, a nebulização ajuda na hidratação das vias aéreas e pregas vocais. Eu faço com soro fisiológico, então eu também levo o soro, que a gente coloca ele dentro, coloca um pouquinho de água, o soro. Esse tipo de nebulizador é muito legal de ter pra levar pros shows, porque ele é portátil, ele é fácil de transportar. E você pode fazer no carro mesmo, porque ele tem um fiozinho que liga no carro. Tem alguns que são a pilha, ou então a bateria, você coloca pra carregar e tal, então você não precisa nem ligar na tomada. Então você pode fazer indo pra apresentação, ou se tiver algum lugar pra fazer antes do show também, se no caso o seu for maior, você pode levar um camarim e tal. E fazer logo antes de começar a cantar, porque ajuda muito. Eu gosto bastante. E uma dica pra quem não tem nebulizador, pode usar só o soro fisiológico mesmo. Coloca numa gase, né? Eu ensino exatamente como fazer isso em uma aula que eu gravei aqui no Cifra Club com a fonoaudióloga Luísa Lara. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse a nossa aula, o link tá na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso que eu levo na minha bolsa, pros meus shows. Eu espero que você tenha gostado de saber. E se você leva alguma coisa que eu não levo, escreve nos comentários, porque quem sabe eu também passo a levar pros meus shows. Ah, e se gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, vira membro e até a próxima aula. Tchau!